Olá, juniores, a Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais uma lição, lição de número 7, que traz o tema É certo mentir de vez em quando? Hum, é certo mentir de vez em quando? Esse é o tema da nossa lição. Para começar, vamos falar com o Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, feliz. Por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos que nesse momento, Pai, parou para ouvir e aprender a Tua Palavra. Protege e guarda, em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar, vamos contar a historinha do Arthur, né? O Arthur, ele tinha uma irmãzinha. Alguém lembra o nome da irmãzinha do Arthur? Sarinha. Isso mesmo, Sarinha. Ela era bastante peralta, ou seja, uma menina muito agitada. Ainda não andava muito bem, mexia em tudo, derrubava e quebrava as coisas, como toda criança de um ano e meio. Um dia o Arthur estava com a Sarinha na sala e começaram a brincar com sua bola nova. A mamãe já havia proibido de fazer isso na sala, mas eles achou que não havia nenhum problema brincar na sala. Bom, mas você pode imaginar o que aconteceu, não é verdade? Bom, isso mesmo. A bola bateu justo no vaso favorito da mamãe. Ela lhe tombou, quebrou e fez aquele barulhão. A mamãe veio correndo da cozinha e quando chegou na sala, viu a Sarinha perto do vaso. Então, pensou que a Sarinha havia quebrado. Bom, a mamãe ficou muito aborrecida e disse, Sarinha, eu já havia falado pra você não mexer no vaso. Mas a Sarinha disse, vaso mamãe, vaso, caiu, buuuu. Bom, a mamãe estava realmente muito brava. Deu umas palmadinhas na mão da Sarinha, colocou ela de castigo. A Sarinha chorou muito e nem sabia o que estava acontecendo. Por que que ela apanhou? O Arthur ficou assustado com tudo aquilo. Falou bem baixinho, e agora o que eu vou fazer? Se eu contar a verdade para minha mãe, ela me deixaria de castigo. Justamente hoje que eu iria pra casa do meu amigo. Será que é errado mentir de vez em quando? O que eu faço? Vamos descobrir depois. Na história do Arthur, algo ruim aconteceu. O que foi? Se contar a verdade para a mãe, certamente ele ficaria de castigo. E justamente no dia em que ele iria passar tarde na casa do seu amigo. Arthur teve muita vontade de deixar as coisas como estava. Afinal de contas, a Sarinha já havia recebido o castigo. Mesmo e não ia mudar nada, né? Se falasse ou não a verdade. Além do mais, ele não havia mentido. Apenas deixado de falar a verdade. Ele pensou, será que é certo deixar de falar a verdade? Só de vez em quando? Bom, a Bíblia conta a história de um homem que teve que decidir entre mentir e falar a verdade. Vamos na Bíblia? Vamos ler alguns versículos no livro de Gênesis. Capítulo 25 e depois nós vamos para o capítulo 27. Há muito tempo o casal Rebeca e Isaac tiveram filhos gêmeos. Alguém lembra o nome dele? Esaú e Jacó. Isso mesmo, Namá. Esaú, mais velho, era muito peludo, gostava de caçar no campo. E o outro, Jacó, era mais calmo, cuidava das ovelhas e gostava muito de ficar em casa. Gênesis capítulo 25, 27 diz. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Bom, naquela época era costume, quando o pai estava velho, mais velho, ele dá a benção da primogenitura. Ou seja, para o filho que nasceu primeiro, uma herança especial que lhe dava o direito de receber uma benção maior. Não faz mal, pode falar mentirinha, não faz mal nenhum. Deus, para Deus não existe mentirinha. Mentir é pecado e desagrada a Deus. Bom, por isso temos que ter coragem e falar a verdade. Sempre a verdade. Não importa a situação. A verdade tem que ser dita. Pois quem fala a verdade, está com Deus, com Jesus. Quem fala mentira, não está com o pai. A mentira não pertence a Deus. Não pertence a Jesus. Pertence ao mal. Então, todas as vezes que você passar por uma situação que você vai ter que mentir, você pode até sofrer. Mas fale a verdade, porque o Senhor vai te abençoar. Você vai ficar feliz, porque você vai agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós ficamos felizes. Amém? Amém. Bom, até a próxima, né? A próxima lição vai ser a lição de número 8, com um tema maravilhoso. E vocês aguardem, tá bom? Deus abençoar a Deus. Deus abençoe e proteja. Amém. Tchau. E que os descendentes da sua mãe o trate com respeito. Maldito seja aquele que o amaldiçoarem. E que sejam abençoados os que o abençoem. Bom, logo depois que Jacó saiu, Esaú chegou com a caça. Ele estava ansioso para receber a bença. Mas, quando chegou perto de seu pai, ele perguntou, quem é você? E Esaú respondeu, sou eu, Esaú, seu primogênito. Isaac ficou muito triste e disse que havia sido enganado e dado a bença para Jacó. Esaú gostou? Não. Esaú ficou furioso com seu irmão e queria matá-lo. Jacó teve de fugir para bem longe. Sofreu, foi enganado várias vezes, até que teve um encontro com Deus que mudou a sua vida. Tá vendo o mistério? Quem tem encontro com Deus tem a vida mudada. É muito importante. Ter um encontro com Deus tem a sua vida mudada. Bom, depois também mudou seu nome de Jacó, que significa enganador, para Israel, que significa príncipe de Deus. Mais tarde, o povo de Deus ficou conhecido como o povo de Israel. E são conhecido por esse nome até hoje. Bom, assim como Jacó sofreu, ficou triste por ter mentido, Arthur também ficou triste. Porque sabia que havia pecado não falado a verdade para sua mãe. Arthur foi para o quarto, pensou bastante, se conversava ou não o que havia feito. Então, com coragem, procurou a mãe e lhe contou toda a verdade. Naquela tarde, ele recebeu o castigo e não foi brincar na casa do seu amigo. Mas não ficou triste, pois sabia que havia tomado decisão certa e que Deus estava feliz com ele. A decisão certa é sempre falar a verdade e nunca a mentira. E você tem falado a verdade? Você pode pensar que falar uma mentirinha não fazia nada. Jacó mentiu para o seu pai. Mentir é pecado. Isaac estranhou que Isaú estivesse se caçado tão depressa. Mas Jacó disse que Deus havia ajudado. Que coisa! Outra mentira. O pai disse para ele chegar bem perto para que pudesse tocar nele e saber se realmente era Isaú. Isaac passou a mão no seu filho e disse A voz é de Jacó, mas as mãos é de Isaú. Mais uma vez, Isaac perguntou se era mesmo Isaú. Jacó respondeu Sou eu, mas uma mentira. Quantas vezes ele já mentiu para o seu pai? Três. Bom, Jacó serviu a comida para o seu pai e antes de Jacó dar a benção da primogenitura, vamos ver o que ele pediu? 27 e 26. Gênes capítulo 27 e o versículo 26. Ele disse E disse Vem cá meu filho, me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou seu pai Isaac. Isaac sentiu Então o que aconteceu? Isaac sentiu o cheiro da roupa de Isaú e ele abençoou. Ele deu a benção especial. Você quer saber como que foi? Bom, Gênes capítulo 27, do 27 ao 29, diz assim Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim Ah, cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus o abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o avalho do céu e que seus campos produzas boas colhetas e frutos de trigo e vinho. Que nação seja dominada por você. Que você seja respeitado pelos povos. Que você mante nos seus parentes. Do que a dos outros irmãos. Bom, Isaac já estava bem velho, quase não conseguia enxergar direito. Mas, como de costume, chamou seu filho mais velho. Qual é o mesmo nome dele? Isaú. Isso. Vamos ver em Gênes capítulo 27 e o versículo 2 ao 4 que diz O pai lhe diz Bom, Rebeca ouviu tudo e ela percebeu que já estava na hora de Isaac dar a benção para Isaú. Quando Isaú foi para o campo caçar, Rebeca chamou Jacó e disse Preste atenção, faça do jeito que eu lhe disser. Traga dois cabrito novo para eu fazer uma comida deliciosa para seu pai do jeito que ele gosta. Jacó disse que o pai iria reconhecê-lo, pois o seu irmão era peludo. Rebeca disse para Jacó, não se preocupe, faça do jeito que eu disser. Jacó pegou os dois cabritos, deu para sua mãe. Ela preparou uma comida deliciosa, vestiu Jacó com roupa de Isaú para seu pai não perceber o cheiro. Cobriu as suas mãos e o seu pescoço com pele de cabrito. E sabe o que aconteceu? Depois de tudo pronto, Jacó foi levar a comida para o seu pai e disse Meu pai? Isaac perguntou Quem é você, meu filho? Sou Isaú, seu filho mais velho, respondeu Jacó. Você notou alguma coisa errada nesse diálogo? Não.